Olá, estudantes! Eu sou a Tisha Mariani e hoje vamos para mais um assunto super legal de aprender. Vamos aprender sobre o conceito do Present Continuous. Então, meu querido aluno, se acomoda, pegue seu material e preste atenção neste assunto, tá? Vamos lá? Pessoal, o Present Continuous é um assunto de gramática, certo? Do inglês, que é muito importante para os nossos estudos e este conceito apareceu no nosso material, não foi? Então, vamos lá. Mas, professora, o que é o Present Continuous? Gente, a tradução em português fica presente, contínuo, certo? E este conceito fala de ações que estão acontecendo nesse determinado momento, ou seja, ações que estão fazendo agora, ações no presente. Então, o Continuous vem de uma continuidade de ações que vocês vão ter que repetir em outra hora, certo? Por exemplo, quando você quer dizer que você está assistindo TV, né, com o Present Continuous, você fala assim, I am watching TV. Então, olha só, watching, o verbo watch está com o ING no final. Gente, esse ING é o gerúndio, então essa parte do ING é justamente a partícula do Present Continuous. Por quê? Porque tem o sentido de ando, endo e indo no português. Por exemplo, fazendo, lendo, indo a algum lugar, comendo, certo? Então, essa terminação dos verbos principais, tá? É justamente, meus amores, o ING que é justamente o presente contínuo. Então, olha o detalhe, eu estou assistindo TV, ó, eu estou, então, está no presente. É uma ação no presente que você vai continuar em outros momentos. Por quê? Assistir televisão, estudar, tomar banho, dormir, por exemplo, são ações que nós repetimos todos os dias, não é? Você fez uma ação ontem, vai fazer agora e amanhã. Então, é um assunto que vai ter continuidade. Por isso que tem o nome Cantinhos no final, tá? Vamos a outro exemplo, por exemplo, she is studying English, ó, ela está estudando, ó, lembra do ando, endo e indo no final? Então, estudando inglês. Gente, o verbo principal dessa oração é o study, que é o estudar. Ele está com o gerúno, que é o ING, que fica estudando. Então, é uma ação que está sendo feita no presente e que vai ser continuada em outro momento, porque nós precisamos estudar, gente, para sempre, né? Nós estudamos ao longo da nossa vida, certo? Então, ó, vamos à regra geral do present continuous. Você precisa de um sujeito, certo? Esse sujeito que você já conhece, que é o I, you, he, she, it, we, you e they. Você conhece os sujeitos no inglês, tá? Precisamos, meus amores, também, do verbo to be, tá? A parte do estar, certo? Ou ser da sentença que fica no presente é justamente o verbo to be. Então, vamos relembrar o verbo to be, que são, ó, am, is e are. Então, você precisa de um sujeito, de um verbo to be e de um verbo principal, gente. Seja esse verbo o que aparecer na sentença, tá? Seja estudar, comer, dançar, lavar, fazer. Então, você precisa daí de um verbo principal e você acrescenta o ing nesse verbo, transformando essa sentença em uma sentença com present continuous. E aí, gente, conseguiu tirar a sua dúvida? O assunto do present continuous é muito interessante, tá? Muito bem!